Tudo começou quando Priscila de Biagio, uma das idealizadoras do projeto, resolveu buscar parcerias em prol das crianças carentes. Como ela fez isso? Através do seu estúdio de dança em Confresa. Para quem se inscrevesse no estúdio, o pagamento seria um brinquedo. O projeto deu certo e diversas pessoas colaboraram, ajudando na compra de pequenos presentes, brinquedos e colocando na caixinha de doação. O objetivo era receber ajuda para que na véspera do Dia das Crianças, que já é nesta próxima quarta-feira, dia 12, fossem entregues para as crianças carentes. Esse projeto é um projeto que eu quis fazer aqui no estúdio, uma doação de cada criança que entrasse no estúdio, que elas trouxessem um brinquedo, para a gente dar alegria para uma criança que não pudesse ter esse brinquedo. E aí surgiu a parceria do pessoal de Porto Alegre, do abrigo, que eu falei com a Beatriz, falei, Beatriz, o que você acha de a gente trazer as crianças para cá e as nossas crianças aqui entregar o brinquedo para eles? E ela achou o máximo. E aí esse foi o primeiro passo. Depois o segundo passo foi as doações de alguns parceiros, que eu conversei, restaurante Araúna, o Poço Araúna, a Regiane, o Malaquias da M&M, mais as parceiras, a Vini de Cosméticos. E aí foi doações de um lado, doações do outro, ajuda para enfeitar a escola, as minhas próprias alunas do Pilates, as mães, principalmente, porque era um dia de aula, elas trocaram esse dia de aula para essa festa, as mães todas de outros dias vieram todas nesse dia, para confraternizar e para mostrar que a gente pode fazer o melhor, né? Não é um projeto meu, é um projeto nosso, de todos. A união faz a força, por isso, Priscila contou com diversos parceiros que fizeram muitas doações em Confresa e em Porto Alegre do Norte. A importância de estar com os parceiros, de trabalhar em parceria, é de estar trazendo eles para a sociedade. Porque uma vez que eles foram tirados, daqui de fora, levados lá para dentro, mas a gente inclui, que a gente trabalha com a inclusão, a gente trabalha com isso, coloca eles lá fora, eles têm uma vida normal. Eles vão para a escola normal, participam de eventos, todos os programas sociais que o município oferece, eles estão lá dentro, participam de tudo. E a importância de ter os parceiros, é isso que está acontecendo hoje aqui. O que a Priscila fez, está promovendo um evento que já é do Dia das Crianças, né? Que é especial. A gente faz o da casa, mas aí tem os parceiros que fazem. Então, por isso, está acontecendo antes, né? Hoje está acontecendo o dela, nós temos sexta-feira, nós temos o serviço de convivência que vai fazer para eles. No sábado, a John Deere vai fazer. E na semana que vem, tem outras pessoas que vão estar fazendo. A Larissa sempre faz lá também, evento para eles lá, faz festa de aniversário e tudo. Então, e também, outra importância de ter os parceiros, além disso que está acontecendo hoje aqui, é de estar contribuindo lá com as doações na casa. Porque a casa funciona com as doações também. É voltado para eles, é especial para eles, né? Por isso, a gente trouxe neste horário, por causa da escola, que todos estudam, né? Uma parte estou de banho, outra está à tarde. Então, eu falei para ela, tem que ser depois de cinco horas. Então, é voltado para eles, é especial para eles. Ela, quando me ligou, falou que ela nunca tinha ido lá, mas ela queria fazer, que ela tomou conhecimento da casa e tal. Falei, isso é sempre bem-vindo, né? A gente recebe de coração. Essa instituição, é bom lembrar que ela não é de Porto Alegre. Ela é da comarca, que a nossa comarca é lá. Essa comarca compõe o quê? Quatro municípios, que são Confresa, São José do Xingu, Canabravo e Porto Alegre do Norte. Então, ela abriga, a instituição abriga crianças dos quatro municípios, crianças e adolescentes, que hoje nós temos, né? Crianças dos quatro municípios lá. A festa contou com diversas apresentações da criançada para abrilhantar o momento. A festa contou com diversas apresentações dos quatro municípios lá. As mamães também puderam colaborar se fantasiando de princesa, de Emília também, e segundo elas, foi muito gratificante. Ah, eu fico muito feliz, né, gente? Cada um que pode fazer um pouquinho, já vai ajudando. E aí eu fiz essa amizade com a Pri, o nosso grupo, se empenhamos, para estar trazendo alegria para as crianças. E fazer um dia mais alegre dessas crianças, que não tem os pais e as mães juntinho com eles, né? Eles ficam esperando, presente, porque eles estudam, vão para a escola, já sabem a data, né? E aí eu estou aí para ajudar. E brincar com eles e me divertir, que é o que eu gosto também. Caracterizada de princesa. Princesa. Correndo às pressas, mas tudo certo. É muito importante, primeiro, para as nossas crianças, nossos filhos, que têm uma condição social melhor, têm um amparo familiar, aprender que outros têm tão pouco. E com essa atitude, interagindo com essas crianças, eles aprendem a importância de dividir um pouco o que nós temos, né? Afinal, essas crianças perderam o que elas têm de mais importante, que é a referência familiar. E neste dia tão especial, que está antecedendo o dia das crianças, teve também mães fantasiadas de princesa, a Priscila de Viagem, como Emília. Muito gratificante, né, Priscila? Ah, é tudo de bom. Eu não consigo nem falar de tanta emoção. E tem as gatinhas que estão participando também, as crianças fizeram uma apresentação muito bonita, como essa linda menina aqui também. Você gostou de participar? Sim. Gostou da festa, então? Gostei. E você, gatinha? Também. Muito. Priscila, esse é um dos eventos que é muito importante, véspera do Dia das Crianças, e você também sempre procura organizar essas coisas, principalmente voltado para as crianças carentes, né? Com certeza, né? O carinho, o amor tem que sempre estar na frente, né? Eu acho que isso não paga nada. E depois, a fé, né? E é uma gratidão. E a apresentação dessas gatinhas que fizeram aí nessa noite tão especial. Durante o evento, teve pula-pula, muitas delícias, como cachorro quente, algodão doce, refrigerante e muito mais. E o que não podia faltar, a alegria no rosto de quem gosta de fazer o bem e ajudar o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí